Lá no meu sertão, vixi, o caboclo lei, tem que aprender, outro ABC, o JG, o SDP, o SS mais o R, tem nome de Rê, o JG, o SDP, o SS mais o R, tem nome de Rê, até o Y, o Y, o M é B, o M é B, o F é B, o G chama-se B, na escola é engraçado, vixi, tanto E, o F é B, A, B, C, D, P, Q, Lê, P, D, P, D, P, D, P, D, P, A, B, C, D, P, 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 Tchau.